Salve, salve, Terra Negra! Assinantes da plataforma Terra Negra, tudo bem? Mais uma vez, Percy, da Geografia, aqui com você. E agora vamos trabalhar com a movimentação das placas. Na aula anterior, nós explicamos que as placas realizam cinco tipos de movimentos. Colisão, separação, tangência, subida e descida. Orogênese e epirogênese. Hoje nós vamos pegar o conceito de orogênese, inicialmente, e começar a destrinchá-lo. Nós vamos espacializá-lo. A geografia, afinal de contas, trabalha com o espaço, com o planeta, com a grafia na superfície. Aqui, como vocês podem observar, eu coloquei uma visão vertical, a visão do mapa, a visão de cima. O continente sul-americano, na costa oeste da América do Sul, a famosa Cordilheira dos Andes, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e África. E fiz um perfil. Esse perfil aqui, do Pacífico até a África, está representado aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que nós possamos trabalhar o que é placa tectônica, o que é um continente, o que é uma placa continental, o que é uma placa oceânica, e os conceitos ligados à tectônica. Vamos lá? Quando você tem a visão desse perfil, a visão de cima, eu faço um corte. Esse corte está expresso aqui. Aqui nós temos a placa sul-americana. Diga-se de passagem, é a placa onde nós, brasileiros, o Brasil, nós nos encontramos. Aqui nós temos uma placa que leva o nome da cidade peruana, chamada Nazca. A placa de Nazca. E desse lado de cá, eu tenho a placa africana. A placa de Nazca, ela é mais fininha, ela é toda oceânica. A placa sul-americana, ela tem uma porção continental e uma porção oceânica. E a placa africana, da mesma forma. Surgiu, então, o primeiro conceito. Quando nós falamos de placa tectônica, nós estamos falando de continente ou de um outro conceito? Os continentes, como vocês podem observar aqui, são as porções imersas, ou seja, que estão acima da lâmina d'água. Já as placas tectônicas podem ter porções imersas e porções submersas. A placa de Nazca, por exemplo, ela é toda oceânica. A placa continental, a placa sul-americana, ela tem uma porção continental e uma porção oceânica. E nesse mapa que eu coloquei aqui, se você tivesse uma visão raio-x, uma visão small-view, você estaria vendo assim, ó. Aqui você tem a América do Sul. Agora, o que eu faço de verde aqui seria o quê? Seria a placa sul-americana. Porção continental e a porção oceânica. Aqui eu teria a placa africana. Porção continental e a porção oceânica. E a placa de Nazca está aqui, ó. Toda apetitinha. A placa de Nazca, ela é toda oceânica. Essa é a visão de cima. Essa é a visão do perfil. É muito comum as provas, até o próprio Enem, cobrar de você. Analise a figura abaixo. Observe o perfil abaixo. Observe o mapa abaixo. Se você não treinar esse tipo de observação visual, você não está desenvolvendo a metodologia correta para desenvolver um bom exame. Então, faz parte. Às vezes você tem que dar um tempo no estudo, observar, ver o perfil. Será que eu estou entendendo o que eu estou vendo? Por exemplo, a placa de Nazca, que é pequenininha, ela está no processo de colisão com qual placa? Com a placa sul-americana. Essa colisão que aqui você está vendo de cima, aqui eu fiz um corte e você está vendo de perfil. Placa de Nazca colidindo com a placa sul-americana. É o que nós chamamos de zona de convergência. Agora, ao mesmo tempo que a placa sul-americana desloca para o oeste e tomba na placa de Nazca, ela está se afastando de qual placa? Da placa africana. Está vendo essa divergência aqui? A visão de cima? Aqui, a visão de perfil. A placa sul-americana está no processo de separação da placa africana. Posteriormente, nós vamos estudar aqui essa separação que criou o Oceano Atlântico. E nós vamos também estudar aqui essa colisão que deu origem à Cordilheira dos Andes. Essa aula de agora é uma aula para você começar a se familiarizar com isso. O que é uma placa? O que é um continente? Se você observar aqui, as placas oceânicas são mais finas. Por isso que eu coloquei essa diferença. A placa oceânica tem uma espessura menor, algo em torno de 15, 20, 30 quilômetros. Por outro lado, as placas continentais são mais espessas, são mais grossas. 100, 110, 115, 120 quilômetros. As placas continentais são mais antigas. As placas oceânicas são mais finas porque são mais novas. E o tempo todo estão em processo de reciclagem. Por exemplo, se nós temos dois tipos de placas, placas continentais e placas oceânicas, nós vamos ver mais para frente, nós podemos ter três tipos de colisão. Continental, continental, oceânico-oceânica e oceânica-continental. E como as placas oceânicas são mais finas, porém, são mais densas pela composição basáltica, basalto que nós já estudamos na aula de rochas magmáticas. O basalto é uma rocha magmática extrusiva, conhecida como rocha vulcânica. Essa densidade maior faz com que o encontro de uma placa oceânica com a placa continental, essa placa mais densa, oceânica, ela mergulha, ela subducta. Subductar é arrastar por baixo de, é mergulhar por baixo de. Se você estiver fazendo uma questão e aparecer zona de subducção, é a zona de mergulho da placa na astenosfera, até encontrar temperaturas maiores, fundir e voltar a ser magma. Ela recicla o tempo todo. E nós vamos estudar que se na subducção a placa está sendo reciclada, na zona de separação a placa está sendo construída. Nós temos um processo de construção e nós temos um processo de destruição da placa oceânica, constantemente se renovando, daí a sua menor espessura. Já as placas continentais são mais espessas e de composição granítica. Granito nós já estudamos, rocha magmática intrusiva. São rochas muito antigas que formam as placas continentais. Agora, um ponto-chave nesse encontro de agora. Onde o Brasil se encontra na placa? Lembrando que nos vestibulares do Brasil, um país muito cobrado é o Brasil. E se você observar aqui, o Brasil não está nem na área de colisão, nem na área de separação. Nós estamos no meio da placa. No meio da placa que nós chamamos de domínio intraplaca. E se aparecer na sua prova, qual a principal característica que o Brasil herda do fato de ele se localizar? Num domínio intraplaca é a relativa, não se esqueça, relativa estabilidade tectônica. O território brasileiro não é completamente estável. Nós vamos ver nas aulas de terremotos aqui no Brasil, que o Acre, por exemplo, um estado localizado na porção mais ocidental brasileira, tem terremotos, sim, e terremotos de relativa magnitude. Então, quando falamos de Brasil, nós estamos numa posição intra, no meio de uma placa. Um país muito parecido com o Brasil, a Austrália, no meio da placa também. E assim como o Brasil, a estrutura geológica é bastante antiga, que nós vamos trabalhar. Então, a visão de cima, a visão do mapa, quando você vê o mapa das placas tectônicas, você está tendo uma visão vertical. E geralmente as questões gostam de fazer esses cortes, o que a gente chama de perfil geológico. E esse perfil geológico, nós aprendemos, que nós temos uma colisão no oeste da América do Sul, nós temos uma separação no meio do Oceano Atlântico. E por que o perfil escolhido foi esse? Porque é o perfil que vai evidenciar o Brasil. Aprendemos também que placas possuem densidades diferentes. Placas oceânicas são mais densas, apesar de mais finas. E quando a placa oceânica colide com a placa continental, a oceânica mergulha. Esse mergulho, nós damos o nome de subducção, o mergulho da placa na astenosfera. Então, quando falamos de tectônica de placas, o nosso primeiro estudo será na convergência. Tranquilo? Por hoje é só. Um abraço. Valeu!